Hoje vamos comentar uma questão de direitos humanos, do tema Gerações de Direitos Humanos e Tratados Internacionais de Direitos Humanos. Vamos ao enunciado da questão. Com relação aos chamados direitos econômicos, sociais e culturais, é correto afirmar que Alternativa A. São direitos humanos de segunda geração, o que significa que não são juridicamente exigíveis, diferentemente do que ocorre com os direitos civis e políticos. Alternativa B. São previstos, no âmbito do sistema interamericano, no texto original da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de San José da Costa Rica. Alternativa C. Formam, juntamente com os direitos civis e políticos, um conjunto indivisível de direitos fundamentais, entre os quais não há qualquer relação hierárquica. Alternativa D. Incluem o direito à participação no processo eleitoral, à educação, à alimentação e à previdência social. Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releie o enunciado se achar necessário. Aguarde 30 segundos. Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário. A alternativa A está incorreta. A alternativa B está incorreta, visto que não são previstos, de acordo com o texto original da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. A alternativa D está incorreta, pois não incluem esse direito. A alternativa C está correta, pois o texto dessa alternativa expressa exatamente o conceito de direitos econômicos. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!